No lume da fogueira de uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas no azul, no arrebó Pá e chão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira de uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas no azul, no arrebó Pá e chão, acesa como a luz do sol Mas no lume da fogueira de uma noite de forró Pé e chão, chão e pó Se amam como estrelas no azul, no arrebó Pá e chão, acesa como a luz do sol Tiringa, 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 bate o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tiringa, 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 bate a saudade derradeira Calor, que vai ao céu e o balão Boa meu balão Na solidão, nesse luar Hoje é São João Nossa alegria é ver você voar Chega a menina que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou Chega meu povo que o forró já começou Foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor E o calor que eu sinto é O amor que você me traz Pois sem você é um pedaço de mau caminho É delirar, me enlouquece devagarinho E verá o leopaiando soco pelo ar Na esperança de te ver, te encontrar Mas se eu te vejo, eu fico louco de desejo Pergunto a Deus se é amor ou o que que há Só sei dizer que eu fico doido atrás do beijo E penso até que vou morrer de tanto amar Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Foi Deus, foi Deus, foi Deus quem mandou você pra mim Colocou em meu caminho Me fez ter muito carinho Fez mais uma de amor Se joga e venha Essa é boa demais Adoro essa música Campina Grande, estou chegando Vambora comigo na namoradrilha É coisa boa Fico contente quando você diz pra mim Que vai fazer comigo tudo o que quiser E já começo a preparar-me Pra uma noite especial Meu amor, ficar juntinhos bem legal Se queres mesmo se entregar ao meu amor Então por que não vem de novo Então por que não vem de uma vez me libertar Dessa paixão que queima dentro do meu peito Tô precisando de você pra me encontrar Estou tentando te dizer fique comigo Pois não há nenhum perigo pra você se preocupar Porque o homem quando está apaixonado Porque o homem quando está apaixonado Deixa o orgulho de lado Quer viver só para amar Estou tentando te dizer fique comigo Pois não há nenhum perigo pra você se preocupar Porque o homem quando está apaixonado Porque o homem quando está apaixonado Deixa o orgulho de lado Quer viver só para amar Que o homem quando está apaixonado Sonhei que eu era Balo dourado e debruçado No estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Na ginga de um carrossel No sonho eu via a sanfone e a zadumba Batendo tão forte, parecendo o coração No tinglim, criando a poeira Que sai do chão, mais uma culpa E bebeda o coração Pois nesse passo ao som do arrastapé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Voei, voei Pra o meu amor encontrar E quando Deixei teu rosto A lua veio nos admirar É que era São João E mais ardente o amor se dá Junto à chama da fogueira Novos sonhos vão rolar E a chu do navio Do avito faz geú E o rio faz geú Vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar O rio São Francisco vai bater no meio do mar E a chu do navio Corre pro Pajéu E o rio Pajéu vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Lá, 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 lá O rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um peixe Ao contrário do rio Nadava nessas águas e nesse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Lá, 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 lá Eu ia direitinho pro riacho do navio Rever o meu ranchinho Fazer minhas caçadas Ver as pegar de boi Andar na maquejada Dormir ao som do chucar E acordar na passarada Lá, 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 lá Sem rádio, sem notícia Na terra civilizador Meu amor, não vá-se embora Não, não, não Fique mais um bocadinho Se você for seu medo, chora Vamos dançar agarradinho Quando eu entro numa farra Eu não quero sair mais, não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O candinheiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O sanfoneiro cochilou O sanfoneiro cochilou E o forró continuou E o forró continuou Você vacilou Você vacilou Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na brasa Na beira da fogueira Ai, ai, ai Boca com boca se fala No dia da feira Dia da feira Agora a sanfona começa a tocar Agora a sanfona começa a tocar No céu as estrelas São muitas eu vejo Enquanto as espigas de milho Não passam Vem brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar, brincar de balão Beijo, beijo Mas você vacilou Tereira, tereira Mas você vacilou Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na sua boca uma ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você pra ver qual é Pegar na tua mão uma ciranda Pra ver como é que anda o amor dessa mulher Dia de fogo, arte dói no coração Sabe que nem um balão faz a gente viajar Parece estrela em noite de São João Feito chama de fogueira Eu fico doido de tensão Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira é noite de São João Vamos embora Vamos embora É São João Vambora! Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu via um fogo cantando em balada Como na ginga de um carrossel No sonho eu via as campanhas, a bomba batendo Tão forte parecendo o coração No time ligue do triângulo a poeira Que sai do chão mais um e compreendo É pedal do coração Quando se passou ao som do arrasta pé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Sonhei que eu era um balão dourado E debruçado no manto estrelado do céu Eu via um fogo cantando em balada Como na ginga de um carrossel No sonho eu via as campanhas, a bomba batendo Tão forte parecendo o coração No time ligue do triângulo a poeira Que sai do chão mais um e compreendo É pedal do coração Pois nesse passo ao som do arrasta pé Até o amanhecer seja lá o que Deus quiser Doei, doei, doei Pra meu amor encontrar E quando fechei teu rosto A lua veio nos admirar É que era São João E mais a noite o amor se dá Junto a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Vão rolar Vão rolar Vão rolar Chegou a minha vez! Arraiavel Marques! Sejam bem-vindos! Viajo do navio Corre pro Pajéu E o Rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Lá ya O Rio São Francisco vai bater no meio do mar Ei, acho do navio Corre pro Pajéu E o Rio Pajéu Vai despejar no São Francisco E o São Francisco vai bater no meio do mar Lá ya Lá ya Lá, la ya O Rio São Francisco vai bater no meio do mar E o Rio São Francisco vai bater no meio do mar Se eu fosse um beijo ao contrário do rio Lá lá para�ers E nesse desafio investors Sahia lá no mar E acho do navio Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Eu ia de dentro, eu vou viajar, eu tô na vida Efeiro, meu flechinho, fazer minhas caçadas E as percas de boi, não tá nada fechada No meio, ao som do chucal e acorda na passada Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Sem rádio, sem notícia, na terra civil Ó, meu amor, não vai se embora Fiquei mais um bocadinho, venha Se você for seu nego, JJ, JJ Vamos dançar a garra de hoje, hoje, hoje Pois não deu, mando numa parra Eu não quero sair mais, não Eu vou até pegar a barra E pegar o sol com a mão Ó, meu amor, não vai se embora, bombeiro Fiquei mais um bocadinho, JJ, JJ E você for seu nego, JJ, JJ Agarradinho, mando eu dentro numa Eu não quero sair mais, não Eu vou até... Joga a mão pra cima de casa, levanta a mão O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o corró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o corró continuou Você vacilou Você vacilou E você vacilou Amor Não quis, não viu, não dançou Aquela música alegre Olho com olho na brasa Na beira da fogueira Ai, ai, ai Boca com boca se fala No dia da... Ai, 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 ai No dia da feira Agora a sanfona começa a tocar O céu, as estrelas São pintadas, eu vejo Enquanto as espigas de milho Não assam Vem brincar de balão Beijo Vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar de balão Brincar de balão Beijo, beijo Mas você vacilou Mas você vacilou Você vacilou E você vacilou Você vacilou E não quis, não viu, não dançou Aquela Robson não sabe nada Rapaz, nós somos os caras Ele não sabe gravar esse negócio É Agora a sanfona começa a tocar Do céu as estrelas São putas que eu vejo E com duas espigas de milho Não há ação Vem brincar de balão E vem brincar de balão Beijo, beijo Brincar de balão Brincar, 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 brincar de balão Não, 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 não Brincar de balão Brincar de balão, beijo Eu quero ver peca-peca do salão É porro, a noite é noite de São João Eu quero ver peca-peca do salão É porro, a noite é noite de São João Eu quero ver, seja um bem-vindo De São João Eu quero ver peca-peca do salão É porro, pianil, 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 pianil Eu hoje quero isso é pé de mula, que eu vou atrás de você pra ver qual é Pega a tua mão numa ciranda, a titana que anda o amor dessa mulher Toca o negócio aí, todo mundo aqui vai dançar Volta pra roubar nessa porra DJ Marilson, o DJ do batidão DJ Marilson, o DJ do batidão Não entra essa instrução não, meu irmão, pro profissional são estilados Tá ligado, né? Pitona aí 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 Música Bota pra roubar nessa porra Música DJ Marilson O DJ do batidão Música 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 Música